Bom, pessoal, é isso aí, povo brasileiro, mais um dia, né, mais um dia de tragédia, mais um dia de destruição, né, infelizmente. E olha, essa questão desse hospital aí, pode sim, muito bem, muito bem, porque seria algo usado de uma forma brutal, gigantesca, a favor do Hamasco. Pode ter sido eles mesmos, e foi lá e acabou, né, infelizmente, eu acredito que eles têm essa coragem, as atitudes deles já demonstram que eles têm essa coragem, né, feito isso nesse hospital e jogar a culpa no outro, né, E aí, pega muito mal no mundo inteiro, até que se consiga provar o contrário também, se conseguir provar o contrário, aí azeda mais ainda para o lado deles, né. Mas caso não se prove, a culpa vai cair sobre Israel, e aí pode atrair uns olhares ao contrário aí à causa de Israel no momento, né. Tomara que não tenha sido Israel que fez isso. E isso aí você estaria respondendo da mesma forma, né, não é legal. Um hospital, é, muita brutalidade, muita, nossa, é algo assim também, mas também se ele tiver feito isso, não que eu apoie, não que eu pactue, né, Foi uma reação a uma ação, né, se tá errado, se foram eles que fez isso, tá errado, eu acredito que tenha sido os terror.